Salve, minha galera! Tudo bem com vocês? Deixa eu posicionar melhor aqui. Perfeito, fechou. Tudo bem com vocês? Daniel Browning falando mais um vídeo aqui do canal Browning Fogo. Absolutamente tudo sobre o Botafogo de futebol e regatas. Estamos chegando aqui, né? Eu tô gravando por volta de 10 pra 1. E temos algumas coisas legais, assim, pra gente trocar aquela ideia, né? Falar sobre o Botafogo. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade. E a gente vai trocando aquela ideia aqui sobre Botafogo. Na tarde, eu diria que nesse momento, né? Pelo menos até domingo, né? Até, vamos colocar, sábado, né? Porque domingo tem jogo. O momento de gravar aqui pro canal é a tarde, né, cara? Porque de manhã, de madrugada, à noite, né? A galera tá toda focada aí na situação dos Jogos Olímpicos, né, rapaziada? Então, a gente vem aqui pra trocar aquela ideia. Como tá rolando um monte de coisa, cara? Tô fazendo aqui, né? Meu apartamento tá tendo situação de cupim, né, cara? Tem que tirar um monte de coisa do armário, fazer, pô, detetização. Depois colocar tudo. Por isso que meu quarto tá cheio de coisa, o escritório tá cheio de coisa. Por isso que eu tô um pouco ausente daquele nosso estúdio, onde a gente geralmente, né, faz a nossa... As nossas lives, os nossos vídeos, as nossas gravações, beleza? No nosso último vídeo, a gente tinha falado, né, cara? Que a gente fez uma projeção ali, obviamente, né? Pra ver como que o Botafogo se comportaria nesses últimos quatro jogos pra fechar o turno. E também do comportamento do técnico Enderson Moreira, que tá sendo muito cauteloso, dizendo que o Botafogo ainda tem muito a melhorar e eu concordo muito com ele. E fico feliz que ele esteja com esse tipo de pensamento, né? Fico muito feliz que ele esteja com esse tipo de pensamento. E aí, o que eu penso é o seguinte. O Botafogo, nesse momento, cara, ele não só vai ter jogos aí contra a Ponte Preta, que eu fiz no nosso vídeo, inclusive, eu falei isso, né? A gente não pode achar que a Ponte Preta é cachorro morto, porque dos 13 pontos que a Ponte Preta tem nesse campeonato brasileiro, 11 foram vencidos contra times que estão ali na parte de cima da tabela ou dentro do G4, certo? Então, a situação, ela não é das mais fáceis, não, cara. Vai ser jogo duro e o Botafogo tem que ganhar. Tem que emplacar a quarta vitória em seguida aí. Se Deus quiser, a gente vai conseguir emplacar. E depois tem do jogo contra a Ponte Preta. A gente vai ter Botafogo e Operário, lá no Paraná. Depois, a gente vai ter Botafogo e... A gente vai ter Botafogo e Brasil de Pelotas, aqui no Rio de Janeiro. E depois Botafogo e Vila Nova. E, além disso, a gente ainda tem mais dois jogos antes do fim do mês de agosto. A gente vai ter a primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro, em que o Botafogo enfrenta o Vila Nova no Newton Santos. Também é jogo para ganhar. E aí, depois, o jogo mais difícil. Eu diria assim, a gente fecha o mês com um jogo muito difícil, que será entre Coritiba e Botafogo no Couto Pereira. Botafogo venceu de 2x0 o primeiro confronto. E aí, no dia 27 de agosto, a gente vai ter Botafogo e Coritiba se enfrentando lá em Curitiba, capital do Paraná. Beleza? Então, vai ser isso. A gente vai ter aí, eu diria que desses quatro últimos jogos para fechar o turno, era muito importante o Botafogo fechar com 30 pontos, pelo menos. 30 pontos seria muito bom, seria muito importante. Os mesmos 30 pontos que hoje o Náutico, por exemplo, tem. O Coritiba tem 29 nesse momento. A gente ganhou do Coritiba. Seria muito importante. Dá para ganhar do Vila Nova. Eu acho que seria fundamental. Eu acho que é até obrigatório. O Botafogo venceu o Vila Nova dentro de casa. E contra o Coritiba é aquele jogo que tudo pode acontecer, cara. Porque são duas equipes num nível parecido. O Coritiba hoje jogando um futebol bem melhor do que o do Botafogo. Mesmo que o Botafogo tenha um trabalho muito recente. O Coritiba está realmente muito bem embalado. Tudo bem que acabou tropeçando. Tropeçando não, né? Empatou com o Brusque, que também está na parte de cima. E venceu o líder Náutico. Foi o time responsável por tirar a invencibilidade do Náutico nessa 14ª rodada, se eu não me engano. Foi quando o Botafogo tirou o time do Coritiba. Tirou a invencibilidade do líder Náutico, que vem decaindo muito de rendimento. E a Série B é isso, cara. Lembrando, o líder do Campeonato Brasileiro Série B, até o fim do primeiro turno da temporada passada, era o Paraná Clube. No fim do ano, no fim da temporada, o Náutico, o Paraná, caiu para a segunda divisão. Significa que isso vai acontecer com o Náutico? Não. Eu acho que o Náutico briga para subir até o fim. Não sei se pelo título, mas briga para subir até o fim. Porém, está tendo lesão, desgaste, os times oscilam, são times do mesmo nível. Eu diria que, cara, o Náutico não tem um nível maior, por exemplo. Vou nem puxar sardinha para o Botafogo para não dar azar. Não tem um nível maior até que o Vasco. O Náutico tem investimento menor que o Vasco. O Náutico está em primeiro, o Vasco está em décimo primeiro. Então, tudo isso entra na nossa análise. Beleza? Então, desses seis jogos aí, Botafogo Ponte Preta, dia 8 de agosto, dia dos pais. Operário Botafogo, no aniversário do Botafogo, dia 12 de agosto. 15 de agosto, Botafogo e Brasil de Pelotas. 18 de agosto, Guarani e Botafogo. 22 de agosto, Botafogo e Vila Nova. 27 de agosto, Coritiba e Botafogo. Lembrando, cara, que é muito jogo um atrás do outro, cara. A gente vai ter muito jogo e com viagem, então, menos tempo de treinamento. Eu quero saber quantos pontos você acha que o Botafogo pode conquistar em todas essas seis partidas. Eu acho que seria fundamental pelo menos 11 pontos. 11 pontos seria algo muito fundamental dentro desses 18 pontos que serão disputados aí. Beleza? Essa, pelo menos, é a minha leitura, é a minha opinião. Tá bom? 12, então, seria ótimo. Enfim. Outra coisa que eu gostaria de mostrar pra vocês, cara, é o presentaço que eu ganhei do meu amigo Rafael Cazé. Esse livro aqui. Hoje é dia de Botafogo. Certo? O que significa hoje é dia de Botafogo? Eu vou até pegar aqui, primeiro, que tem dedicatória pra mim nesse livro. Olha que maravilha. Dedicatória. De um dos meus biógrafos favoritos. Eu já amava o Rafael Cazé antes mesmo de conhecê-lo. E ele mandou até uma cartinha aqui pra gente. Certo? Ele colocou aqui. Esperamos que o livro te ajude em muitos TBTs do Brownie no canal. Pô, cara, fiquei muito feliz com isso. Uma homenagem muito legal. Inclusive, é uma honra pra mim, cara. Qual o intuito desse livro aqui do hoje é dia de Botafogo? Inclusive, amanhã, quinta-feira, tem TBT do Brownie sobre isso. Qual o intuito desse livro? Todos os dias, né? Do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, tem alguma história sobre o Botafogo. Certo? E aqui no dia 30 de setembro, que é o meu aniversário, né? Dia 30 de setembro. Deixa eu pegar aqui. 30 de setembro. Tá aqui. Certo? Tá aqui a menção, né? O meu aniversário. 1996, dia do aniversário. Antes, você turista botafoguense, Daniel Brownie. Olha que maravilha, cara. Pô, fiquei muito feliz, cara. Meu nome tá ao lado de tantos... Do nome de tantos outros... Caralho, ilustres botafoguense. Eu nem me considero um ilustre botafoguense, cara. Mas, porra... De tantos escritores craques aí da literatura esportiva, cara. Armando Noqueira, João Saldanha. Até os que não são botafoguense, Mário Filho, João Máximo. Porra, cara. Até o meu nome tá do lado desses malucos assim. É coisa... É bizarro, cara. Rui Castro, enfim. E aí, vou dar um exemplo aqui. Sei lá. Vamos pegar aqui. Vou abrir. Dia 20 de fevereiro. Aí tá aqui. Dia do Olé. Mexicanos em delírio. Conta a história do amistoso que o Botafogo foi jogar lá no México. Numa excursão que o Botafogo fez ao México pra enfrentar o River Plate e tudo mais. Foi um jogaço. E aí, o jogo foi 1x1. Disseram que foi até 2x1 o Botafogo, mas o Arco não deu uma bola que entrou. E o Olé começou a ser inventado aí. No ano de 1958. O Garrincha bailando, indo pra cima dos caras. E a torcida mexicana, a cada drible, a cada bote errado dos jogadores do River Plate em cima do Garrincha, os mexicanos imitavam o som da Torada. Olé, olé. E aí, o Olé foi criado graças ao Garrincha, graças ao Botafogo. Certo? Isso é muito louco, cara. 1941. Já contei essa história aqui no TBT do Brown. 1941, em Guadalajara, no México. Vitória sobre o Jalisco por 3x2. Gol de Perica, Patesco, Carvalho Leite. Outra excursão. 1994. Show de Túlio na vitória por 2x1 sobre o Fluminense. O Carioca fez dois gols e ainda mandou uma bola por cobertura no travessão. No final, o Botafogo ainda botou Olé. 2019, pela Copa Sul-Americana, dois gols de Eric e um chute de Alex Santana do meio campo. Então, no dia 20 de fevereiro, a gente teve aquele chutaço Alex Santana. 3x0 o Botafogo em cima do Defensa e Justiça na Copa Sul-Americana. Então, todos os dias do ano. Vamos para mais um aqui, então, cara? Um mais curtinho. Sei lá. Pegar aqui o... 10 de agosto, dia de vestir azul. Nossa sorte, então, mudou. Após passar pelo Lacorunha, o Botafogo pegou a Juventus e tudo mais. E aí não tinha aquele negócio, né? 10 de agosto, o Botafogo não tinha um uniforme reserva, né? Porque o Montenegro tratou de não levar o uniforme reserva. Inclusive, isso gerou um conflito muito grande com a patrocinadora oficial, a 7up. E aí o Lacorunha emprestou a camisa para o Botafogo jogar a final com a Juventus. 4x4 o Botafogo venceu nos pênaltis e foi campeão da Tereza Herrera, de 96. Curiosamente, título conquistado dois dias antes do aniversário do Botafogo, dia 12 de agosto. Então, talvez tenha uma alusão aí da camisa azul que o Botafogo vai usar ali em breve, vai estrear em breve, dia 12 de agosto, ao título da Tereza Herrera. Outros episódios marcantes aí. O Túlio Maravilha marcou três gols, se eu não me engano, nesse jogo, né? Enfim. 1930, Carvalho Leite se tornou o primeiro botafoguense a fazer dois gols pela seleção em uma mesma partida. Foi na vitória por 4x1 sobre a Iugoslávia. Acho que foi em Copa do Mundo, né? 1954, o Botafogo derrotou o Quíndio, da Colômbia, por 2x0. Gol de Garrinche, Dino da Costa e conquistou a Taça Alcaide Rafael Leão Larea, em Quito, no Equador. 1998, aniversário da querida botafoguense Fernanda Maia, ex-Gandulo e hoje jornalista e apresentadora da Botafogo TV. Legal, nem sabia disso. 96, aí o jogo da Tereza Herrera, né? Inclusive o ano que eu nasci. 2017, no jogo de volta da Libertadores contra o Nacional Montevidéu, após um 2x0, Bruno Silva e Rodrigo Pimpongo garantiram a classificação. Os jogadores foram comemorar ao lado da torcida, inclusive tremulando bandeirões. A iniciativa rendeu um belo e emocionante comercial do programa de sócio-torcedor do clube, certo? E esse dia aí foi um dia que eu mais fiquei louco no estádio de Newton Santos na minha vida. A gente era feliz e a gente não sabia. Então, eu listei aqui duas datas, cara. E tem todas as datas possíveis, certo? Será que tem 29 de fevereiro? Vou até pegar essa porra aqui, foda-se. Vamos ver. É... 29 de fevereiro. Tem aqui. Dia de Madureira chorar campeão por antecipação. A Taça Cidade Maravilhosa foi jogada em turno único pelos oito clubes cariocas que disputavam o estadual. Nossa campanha foi retocável. Depois de cinco vitórias sobre a América Fluminense, Olaria, Vasco e Bangu, chegamos na penúltima partida precisando apenas de um empate. O adversário era Madureira, que também estava invicto e ocupava o segundo lugar na tabela de classificação. Nos dez primeiros minutos, o tricolor suburbano, como um franco atirador, partiu para cima e teve até chance de gol. Mas aos 16 minutos, Jefferson arriscou de fora da área, a bola bateu na trave e nas pernas de José Kler e entrou. Gol contra. Ainda no primeiro tempo, Dauri ampliou o 2x0. Na segunda etapa, Jaminho, chute forte fora da área, acabou com qualquer pretensão do Madureira. O Botafogo conquistava a Taça, que na verdade só foi entregue na partida seguinte contra o Flamengo. Era bom demais, então há pouco tempo, soltar o novo grito de é campeão. Isso aconteceu em 1996, logo depois do título de 95 do Brasileiro. E 84, pelo Brasileirão, vitória por 2x1 sobre o Santa Cruz. Berg e Julião marcaram os gols. E 2004, jovens goleiros brilharam no Clássico Vovô. Jefferson e Fernando Henrique fecharam o gol e não deixaram o placar sair do zero. Por causa de uma previsão errada da federação, só foram colocados 20 mil ingressos à venda. Muito mais gente foi ao jogo e os portões precisaram ser abertos. Então dia 29 de fevereiro, que é aquele dia que é incomum, usual, que é inusitado, porque só tem no ano bissexto. Enfim, gente, beijo no coração de todos vocês. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho. Espero que vocês tenham gostado desse livro. E pra comprar, pra você adquirir, pô, meu irmão, onde é que eu compro esse livro e tal? Dá uma olhada aqui, ó, tem na minha cartinha. www.editoragorduchinha.com.br www.editoragorduchinha.com.br Se você for meu seguidor, meu inscrito, 10% de desconto usando o código BROWN10. BROWN10. É isso. Fui, gente. Valeu.